É só pra ele, é só pra ele É do porto moleque doze, é do porto moleque doze É do porto moleque doze, é do porto moleque doze Quem acha que os teus trabalhando na vela, em muita mãe que tá aí, mãe Se teus joelhos não conhecem mais Os irmãos de batalha, o irmão de batalha, o irmão de batalha Diante de um bom motivo, ele traga a fé Ele traga a fé Cantou o amor segundo, eu vou encerrar E o pau, o irmão de batalha, a índio doze 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 . Pra poder morar Sem dúvida não há Tem que ser amigo E um e outro Um e outro O arrasto Vai lá lá Com isso não há O doido Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.